Um comboio da PM foi atacado por traficantes perto de uma favela. Eles correram pra se proteger. Os policiais reagiram. Os traficantes responderam por munição de guerra. Não adianta, saca a pedra, o povo do Dendê, é os Estêvão que querem. Demora! Alô Dendê, pesadão, pesadão. Alô Dendê, pesadão, pesadão. Um comboio, um comboio, um comboio da PM foi atacado por traficantes perto de uma favela. Dendê, o Dendê, o Dendê, eles correram pra se proteger. Taca a pedra. Os policiais reagiram. Os traficantes responderam com munição de guerra. O ponte é pesadão. Não adianta, saca a pedra, no morro do Dendê, é os Estêvão que impera. Dendê, o Dendê, o Dendê, é os Estêvão que querem. O Dendê, o Dendê, é o Dendê, é os Estêvão que querem. Alô Dendê, pesadão, pesadão. Alô Dendê, pesadão, pesadão. Alô Dendê, pesadão, pesadão.